Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do SPC Boa Vista. Até o Boa Vista lançou o seu aplicativo Score e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Boa Vista SCPC lançou o seu aplicativo gratuito na loja onde você baixa os seus aplicativos. Você entrando lá, você vai baixar o aplicativo do Boa Vista e terá as seguintes informações sobre este novo aplicativo gratuito do SPC Boa Vista. Gente, clicando então no SPC Boa Vista, você vai encontrar esta tela que vocês estão vendo na tela do vídeo. Logo em seguida, você vai editar sua senha, vai aparecer esta tela que vocês estão vendo, tá certo? Boa Vista, Olá Leandro. E de imediato aparece então, para vocês verem aí, esta tela principal. Vocês estão observando esse sininho, tá vendo aqui? Do lado da minha imagem, esse sininho você deixa acionado, tá? E aí você está vendo seu Score Boa Vista 271. Eu tenho um vídeo mostrando todo o meu Score no Serasa, no Boa Vista e no SPC Brasil. E se eu clicar em ver detalhes, ele vai mostrar esta informação. Você precisa melhorar o seu Score Boa Vista, tá? O que significa esta pontuação? Significa que em média de cada 100 pessoas, com este perfil, é provável que 33 pessoas passem a ter dívida nos próximos 6 meses, tá? Para evitar que isso aconteça, com frequência siga nossas dicas de educação financeira, que é o que o nosso canal vem fazendo diariamente aqui, tá bom? Você clica em dívidas vencidas e também, se tiver, vai aparecer para você aqui, tá bom? Você clica em cheque devolvido, se tiver, vai aparecer aqui também. Em protestos, também vai aparecer aqui. SOS cheque, também vai aparecer aqui. Totalmente grátis o aplicativo. Em breve, informações sobre positivas, né? Que é sobre o cadastro positivo, tá? E você também pode ver no radar do Boa Vista, consultas por empresa. Você pode clicar em participação em empresas, falências, recuperação, autoconsultas, e também ações, tá? Aí tem dicas, tá? Então tem dicas aqui para você sobre as informações do SCPC Boa Vista, artigos e cartilha também, tá? E aí, clicando em configuração, você configura os dados da sua conta no aplicativo do Boa Vista, tá? Este aplicativo é totalmente grátis, está disponível para você baixar aí. Você não paga nada por isso, tá bom? Gente, vocês gostaram do aplicativo do Boa Vista, SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito? Já temos um vídeo mostrando sobre o do SPC Brasil, que foi lançamento também. Milhares de pessoas não sabiam deste aplicativo. E agora o do Boa Vista também. Tenho certeza que milhares de pessoas vão baixar e consultar o seu score agora totalmente grátis. Então nós temos o do Serasa gratuito, temos o do SPC Brasil gratuito e temos também o do Boa Vista gratuito, tá bom? Para vocês baixarem, é só entrar na sua loja. No caso, eu aqui, eu entro pela Play Store. Você vai procurar com Boa Vista Consumidor Positivo, tá? Eu vou deixar para vocês esse link embaixo do vídeo para vocês baixarem mais rápido, tá? Então esse link para quem tem Android aí vai ficar para você baixar então este link. Vou deixar também do Consumidor do SPC Brasil e vou deixar o do Serasa para vocês, gratuitos também, totalmente embaixo desse link. Então os três links vão ficar aí para vocês baixarem totalmente gratuito. Eu achei legal porque você pode consultar então todas as informações que eu falei para vocês no vídeo, como o score, que é importante, né? A gente saber como consultar o nosso score e como trabalhar o nosso score, tá? Então nesse aplicativo eles te dão dicas e o nosso canal tem uma playlist imensa aí de informações sobre o score, sobre o SPC, sobre o Serasa, sobre o Code e tudo mais, tá? Ficamos aguardando então agora o Code lançar o aplicativo para a gente poder lançar aqui no canal também, tá certo? Gente, está aí mais um vídeo explicando para vocês do novo aplicativo do SCPC Boa Vista, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Sidney Santana, um grande abraço. José Carlos, um grande abraço. Iderlan Campos, tamo junto, um grande abraço. Fabiola Salgueiro, primeiro onem, sempre na live chegando aí em primeiro, segundo em Fabiola. Renato Cesar, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha querida, um grande abraço. Kenio Borba, um grande abraço. Miele Rissuen, um grande abraço. André Siris, um grande abraço. Geraldo Magela Magela, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.